Frias, parabéns pela loja de Santo André. Loja bonita, assim, tendendo aos pedidos, né? Cheio de mamãe aqui, olha lá, loja toda lotada o tempo todo. O pessoal da BC, muito obrigado. Aliás, nós estamos aqui porque vocês pediram. Então, vamos dar preços para você. A mamãe e o papai, vem aqui na loja, que é eles que fazem o preço, eles que fazem o produto. E, aliás, tudo isso que nasceu aqui, nasceu em função deles precisarem. Então, vamos dar exemplo de preço, vamos começar com um 4 e 1 aqui. Vamos lá? 4 e 1. Então, é o sofazinho de dois lugares, é a escrivaninha, são os dois produtos que ficam na casa do papai. Tá. No quarto do bebê. A minicama e o bercinho, tudo com 1,35m, tem rodízio. É o bercinho que vira tudo isso. Vira tudo isso, por 10 parcelas de 28 reais. Quanto? 10 parcelas de 28 reais. Olha, o Uriarte Beira, o que tem preço, tem condição. Olha, para você que perdeu aquela promoção e levava na hora, eles fizeram uma promoção nova agora, você não pode perder. Pegando fornecedor e puxando... Mas, mamãe, levanta daí, papai, levanta daí e corre pra cá. Vem correndo pra cá, o preço mais a cômoda, a pronta entrega. R$199,00, repita. R$199,00, mamãe. R$199,00. Levanta e corre. Tá querendo um especial, completo. Madeira maciça, de uma polegada, é pinos, madeira de exportação. O berço. Perço mais a cômoda, vamos fazer isso aí. Vamos fazer isso. Perço mais a cômoda. Vivaninha, por 10 parcelas de R$33,00. R$10,00 de R$33,00. Leva na hora. Aí, se você quiser agregar aqui... As mamães vêm aqui, quer levar o roupeiro junto, vem na loja e faz o preço. Tem um preço especial. Maravilhoso. Você tem Uriarte Baby em Santo André. Santo André, R$49,90,54,51. Você tem também no Itaim Bibi. R$38,46,37,97. Lapa, R$38,65,15,25. Tatuapé. R$6,191,29,90. Central de atendimentos. R$0,800,10,99,92. Uriarte Baby. Todo dia esperando você. Mamãe e papai, vem correndo pra cá. Carre.